O ex-prefeito de Tietê e atual diretor da empresa Inova do Parque Tecnológico de Sorocaba foi preso em uma operação da Polícia Federal. Manuel David Korn de Carvalho, de 35 anos, é um dos suspeitos presos na segunda-feira pela Polícia Federal com apoio do Departamento Penitenciário, o DPEM, na operação que foi batizada de Tempestade. A operação cumpriu mandados de prisão em uma investigação sobre a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas e também de corrupção, envolvendo o crime organizado. O ex-prefeito de Tietê trabalhava atualmente como diretor da Inova, que é uma organização social que presta serviço para o Parque Tecnológico de Sorocaba. Ele foi nomeado para o cargo em fevereiro deste ano no governo do prefeito Rodrigo Manga. Manuel David foi prefeito de Tietê entre 2013 e 2016. Ele teve os direitos políticos suspensos por oito anos em 2018 e chegou a trabalhar como diretor de área na prefeitura durante o mandato de José Crespo. A Polícia Federal deflagrou a Operação Tempestade, é uma operação que é desdobramento da Operação Rei do Crime e ela tem por objetivo desarticular a atuação de uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro no caso de facções criminosas, dinheiro oriundo em geral do tráfico de drogas. Durante a investigação, apurou-se também que possivelmente essa organização atua na lavagem de dinheiro oriundo de desvios de recursos públicos, de corrupção. Veja só, os investigados de hoje que foram presos preventivamente, eles atuavam como se fosse um banco do crime. Por que banco do crime? Porque eles recebiam valores de proveniência ilícita em uma determinada conta bancária, sacavam esses valores e entregavam fisicamente para os seus beneficiários. Esses beneficiários, veja só, alguns deles têm contato com servidores públicos, outros não. Então o senhor diz que eles podem ter algum tipo de vínculo com algum agente público, seria qual tipo de vínculo? Alguém presta serviço para determinada prefeitura de limpeza ou qualquer outro? Mas é, poderia ser nesse sentido. Porque agora o que acontece? A gente vai ter que analisar o tipo de contrato, o tipo de prestação de serviço que é realizado, se houve contrato. Então agora sim, nesse momento da investigação, é um pouco precário afirmar qual é o tipo de envolvimento que esses beneficiários têm.